Olá a você! No vídeo de hoje eu vou te ensinar a como investir ganhando o salário mínimo. Muito bem, se você nunca me viu na sua vida, muito prazer, meu nome é Rafael Aliprande e neste canal eu te ensino a investir do zero, te dou dicas de viagens com preço, te falo do carro da Volvo de graça que você pode ficar durante 4 dias e muito mais. Então se você quiser sair na frente de muitas pessoas, se inscreva nesse canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Muito bem, se você ganha um salário mínimo ou você conhece alguém que ganha o salário mínimo e quer começar a investir, esse vídeo é pra você. Hoje o salário mínimo está em R$1.212,00. Uma maravilha, né Brasil? Mas é o que está tendo pra hoje, então com base nisso eu vou te ajudar. O método que eu vou te ensinar aqui se chama 70-30. Esse método é muito indicado por vários profissionais da área de investimento. Inclusive eu peguei esse como base no livro da Natália Arcuri. O que consiste esse método? Você vai pegar o valor líquido que cai na sua conta e com base nesse valor líquido a gente vai fazer uma divisão nesse salário. Então muito bem, nesse caso eu vou utilizar, vamos supor que você ganha lá o salário mínimo, mas caiu na sua conta R$1.000,00. Ou seja, esses R$1.000,00 são os R$1.000,00 líquidos que a gente vai considerar pra fazer o cálculo. Então como o próprio nome já diz, 70-30. 70% desse valor é pra cobrir o seu custo hoje. E 30% desse valor é para o seu futuro. Então vamos de exemplo. A Nat, nossa maravilhosa editora, vai colocar tudo na telinha pra ficar mais fácil pra você. 55% desse valor, ou seja, dos R$1.000,00 líquidos, você vai utilizar para o que é o essencial na sua vida. Se você estiver se perguntando como você vai fazer esse cálculo, não tem problema porque ninguém nasce sabendo. Eu vou te ensinar aqui. E não tem problema você não saber também, porque tem gente que fala, ó, você tem uma calculadorinha linda e bela, você vai colocar lá R$1.000,00, né? Nesse caso a gente tá utilizando R$1.000,00 líquido. Você vai colocar menos e você vai colocar 55%, que é pro seu essencial. Então você sabe que R$550,00 você vai ter que utilizar para o seu essencial dentro desse método 70-30. Agora você me pergunta o que é essencial, Rafa. É o que você não vive sem. Por exemplo, a conta de luz, o aluguel, a água, a internet. Se você gosta da baladinha assim como eu, vai ter que caber dentro desse R$550,00. E se por um acaso não couber, você vai ter que fazer aí uma análise, diminuir algumas contas para que todas as suas despesas caibam dentro desse valor. Você também pode fazer renda extra. Aqui no canal tem dois vídeos já falando como você pode fazer alguma renda extra, caso você precise. 5% você vai dedicar para educação. E nesse caso que a gente está considerando R$1.000,00, 5% fica R$50,00. O que seria essa educação? Seria um curso online que você precisa fazer, que você quer fazer, de alguma coisa relacionada à sua área, ao seu emprego, alguma coisa que vai te agregar. Pois educação é algo que ninguém nunca vai tirar da gente. Muito bem, eu gostaria de pedir o seu like para saber que você esteve por aqui e para eu saber também que esse conteúdo está fazendo sentido para você. Muito obrigada. Muito bem, 20%, ou seja, nesse caso que a gente está usando como exemplo R$1.000,00, seria R$200,00, você vai usar para objetivos de curto, médio ou longo prazo. Para que seria isso? Muito bem, seria para um carro que você quer comprar à vista, para uma viagem que você quer fazer para a Europa, para um AP à vista que você quer comprar. Esse valorzinho você vai investir todo mês. Lembrando que aqui no canal também tem uma playlist de como você pode investir, onde você pode investir, te mostrando tudo bonitinho mesmo e que você não saiba nada sobre isso. Dá uma conferida lá. 10% desse valor, ou seja, nesse caso R$100,00, vai para a sua aposentadoria. Hoje apenas 4% dos brasileiros poupam para investir na aposentadoria. Fora o regime do INSS. Então a gente precisa realmente investir um dinheiro para a nossa aposentadoria. Também tem vídeo no canal falando onde você pode investir para a aposentadoria. E muito bem, 10% desse valor, ou seja, também R$100,00, você vai poder gastar com o que você quiser. É um dinheiro seu, mensal. Ou seja, roupinha, o presentinho, botar o cropped para reagir, não é mesmo? Então isso ninguém tem nada a ver. Esse valor é para você gastar durante o mês, com o que você quiser. Então o que aprendemos nesse vídeo? A dividir o salário com o método 70-30. Ou seja, também, se você ganha R$1.000, você não pode gastar R$1.000, porque senão você nunca vai sair desse limbo. Então com essa divisão você consegue organizar melhor o seu salário e as suas finanças. Lembrando também que caso você não consiga viver com esses valores, o método 70-30, você vai ter que ou descer um degrau e viver um pouquinho a menos, por exemplo, cancelar alguns serviços que você não usa, por exemplo, Netflix, Spotify, academia que você não vai. ou você precisa fazer uma renda extra para ter um pouquinho de dinheiro a mais e o valor ficar dentro do método 70-30. E muito bem, obrigada por assistir até aqui. Não esquece de mandar esse vídeo para aquele amigo, para aquela amiga, que você sabe que esse método vai ajudar essa pessoa. Beijos de luz e até o próximo vídeo. Tchau.